Já pensou em abrir um negócio do ramo da alimentação na sua cidade? Vem conhecer a coxinha no pote. É impossível recusar uma coxinha, não é verdade? Pois é. Através de uma receita secreta para mini coxinhas e muito estudo de mercado, nós desenvolvemos um modelo de negócio atrativo, enxuto, de fácil operação e com potencial de faturar em média 50 mil por mês. Ah, e não temos apenas coxinhas. Nossos churros de doce de leite são uma delícia, assim como os salgados e bebidas. Essa variedade de produtos irresistíveis encantam os nossos clientes e fazem nossos franqueados venderem muito durante o ano inteiro. Hoje, nós contamos com mais de 40 unidades em operação no Brasil e queremos te fazer esse convite. Leve a franquia de coxinha mais completa e rentável do mercado para a sua região. Toque agora mesmo e saiba mais e empreenda com a gente.